Os problemas acabaram Meio abandonado na rua As soluções chegaram Cada cidadão vai ter a sua Ficção sobre o mundo Alvanada não tem mais mortes A noite é redenção e tranquila No centro é segurança total Pode levar sua família Ficção sobre o mundo Sobre o mundo Todos os meus acabaram Meio abandonado na rua As soluções chegaram Cada cidadão vai ter a sua Ficção sobre o mundo Sobre o mundo Alvanada não tem mais mortes A noite é redenção e tranquila No centro é segurança total Pode levar sua família Ficção Sobre o mundo Sobre o mundo Ficção Sobre o mundo 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 Sobre o mundo